O mutirão renegocia é uma ação promovida pelo Ministério da Justiça e do Governo Federal e atende a renegociação de não somente débitos com instituições financeiras, mas também com empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outros, como explica a diretora do PROCON de Assis. Então aquele consumidor que tem uma dívida atrasada há muito tempo pode vir até o PROCON e solicitar a renegociação dessa dívida dele. E nesse programa ele teria aí uma diminuição desses juros. O consumidor que quer participar do renegocia deve ir ao PROCON até o dia 11 de agosto. Pode também realizar o atendimento pelo site do Programa de Proteção ou pelo site consumidor.gov.br. E ele deve trazer o seu documento pessoal, tem que ser a pessoa do devedor. Ele precisa trazer qualquer documento que vincule ele ao fornecedor da dívida. Ou seja, precisa ter contrato, nota fiscal, recibo, contrato de compra e venda, pode ser também um boleto gerado pelo fornecedor. Ou se você tiver no aplicativo do celular os dados da empresa que você está devendo, também pode trazer essa informação para nós. Importante trazer o maior número de informações possíveis da empresa que você está devendo. Qualquer valor, eu tenho 10 mil de dívida, eu tenho 2 mil de dívida, pode entrar no programa renegocia. O renegocia não insere dívidas financiadas. Financiamento de carro, você coloca o carro para garantir o pagamento. Então não pode ser renegociado no renegocia. Financiamento de casa, financiamento imobiliário de uma forma geral. Crédito rural, também não pode porque você coloca o próprio imóvel para garantir o pagamento. E crédito rural, crédito rural também não vai poder ser renegociado nesse programa de renegociação. Fazendo a solicitação até o dia 11, não tem problema que a renegociação dure por mais tempo. Mas ele precisa aderir ao mutirão de renegociação até o dia 11. E aí